Tu eras a quebra e a mais queira Para me dar algum conforto e com companhia Tu eras a quebra e a mais queira Sonhar a andar a todo lado e até pensar Talvez até cá Ai, o que eu passei só por te amar A saliva que eu deixei Ele é a quebra e a mais queira Mestre de novo era mais forte do que eu Nem com a força da luz Eu sou eu Mesmo sabendo que não gostava Repenhar meu anel do rio Para tudo levar ao conserto Que a minha lua envolve E era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado no conserto Nesse dia Juntos no escuro De maldade Que a minha lua envolve Aquela música que eu amo Sempre a sua irmã Tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço Prego de xerife Se fosse embora Contigo aprendi Contigo aprendi Uma grande lição Nação Que não Veste a canção Veste o sangue Que a minha lua envolve Eu não gostava Veste a canção O meu anel Para tudo levar ao conserto Que a minha lua envolve Ao meu lado envolve Foi nesse dia Que procedei Nada mais por nós Ouviria a fazer A minha parção Por ti Era uma Que não Tinha mais Para Por onde É Mesmo Saber Que não Gostar Fazer Penhar Meu anel De Ouvir Para Te levar Ao conserto Que a minha lua envolve 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 Não Cobor Quando Obrigada.